Boa tarde, meu nome é Max, esse aqui vai ser um pequeno tutorial de como utilizar o programa Subtitle Edit, que é um programa gratuito de código aberto na internet, para gerar legendas no formato SRT, que são essenciais para a gente sincronizar conteúdos de acessibilidade, sejam de libras, sejam de audiodescrição, que precisem de sincronia perfeita, tá? Para começar, que vai estar na descrição depois desse vídeo, o link, o programa chama Subtitle Edit, se você colocar no Google ele aparece, desse site aqui, tá? Então eu vou entrar aqui no site, e aqui no site tem a opção de Download, Subtitle Edit é a última versão, tá aqui ó, 3.6.3, mas a versão vai mudando, ela não muda muitas coisas de detalhe, é só muda funções extras, mas a versão exata não é muito importante, porque para o uso que a gente vai fazer, a versão mais simples funciona. Então você clica aqui em Download, aí aqui ele aparece a versão mais recente. Você pode baixar ele portátil para colocar num pendrive, se você quiser levar de um lado para o outro, que seria essa versão. Então, tem versões específicas com dicionários de línguas diferentes, mas no geral, para 99% dos casos, você vai baixar essa versão aqui para Windows, Subtitle Edit 3.6.3.setup. Se for uma versão mais recente, esse número aqui vai mudar, mas isso não tem importância. Então eu vou clicar aqui para baixar, tá? Eu vou baixar numa pasta que eu deixei pronto para isso. Salvar. Uma vez salvo, ele vai salvar um arquivo no formato RAR, que você abre ZIP também, você abre em qualquer programa de ZIP ou RAR, e aí vai estar aqui o arquivo, o arquivo de setup. Depende do programa que você usar, você pode ter que extrair o arquivo primeiro, mas no caso do WinRAR que eu uso, você pode abrir diretamente para fazer a instalação. Então eu vou clicar aqui para instalar. Ele vai me pedir autorização do Windows. E aí você escolhe aqui a linguagem de instalação. Eu vou colocar português brasileiro. Continuar. Aí ele vai te dar a licença de uso geral, GNU, é só você clicar, eu aceito. Avançar. Onde quer instalar, o padrão está ótimo. Se você quiser instalar as traduções, eu prefiro sempre deixar, porque se precisar tratar com qualquer coisa que seja em uma língua diferente, ele já continua. Então deixa indicado. Avançar. Avançar. E se você quer que a instalação seja só para o usuário atual ou para todos os usuários do Windows. Eu costumo colocar para todos, porque se for num computador compartilhado, por exemplo, de Libras, vários intérpretes podem utilizar no mesmo computador, sem ter que cada um instalar novamente. E põe para instalar. A instalação é bem rápida. E... Otimizando performance. Demora um pouquinho. E... Avançar. E concluir. Ele já vai abrir automaticamente. Pode fechar aqui esse arquivo zip. E aqui está o programa aberto. Eu vou maximizar a tela cheia. Vocês estão vendo ele aqui. A interface principal é essa. Antes de começar a trabalhar com o programa, a gente precisa fazer uma coisa essencial. Esse programa trabalha com o vídeo aqui, junto com as legendas. Para você conseguir ver o vídeo, você precisa que ele tenha um player de vídeo instalado. E o programa tem uma opção grátis que instala sozinho. Mas você tem que escolher qual. Então você vem aqui em opções. Configurações. Ele instalou em inglês no meu caso, porque estava instalado antes já. Mas se você quiser mudar para português, é muito fácil. Você vem aqui em language. E eu vou escolher português do Brasil. Provavelmente ele vai mudar agora. Já mudou direto. Você vem em opções. Ajustes. E aí aqui. Em reprodutor de vídeo. Ele te dá as opções. Eu prefiro usar esse MPV que é automático. Você clica nesse botão, ele já faz tudo por você. Você clica. Ele dá que foi baixado. Ok. Pronto. Está funcionando. E aqui é o processo para gerar uma legenda. Basicamente, é bem simples. Vamos supor. Você gravou já o vídeo de Libras. Está pronto. E aí você precisa indicar. Fazer o roteiro de edição desse vídeo. Então, como que vai ser isso? Por exemplo. O vídeo tem o começo onde não tem nada importante. O final que não tem nada importante. E a parte que tem que cortar. Que você quer marcar. Então você vem aqui em vídeo. Abrir arquivo de vídeo. E eu vou escolher um arquivo que eu baixei na internet. Que é um curta-metragem que não tem nenhum direito autoral. Então eu posso mostrar aqui para vocês. Eu abri o vídeo aqui. O vídeo entra aqui na janela. Eu consigo dar play nele. Ele tem uma função muito, muito útil esse programa. Caso você esteja trabalhando com vídeos com áudio. Se você clicar aqui embaixo nessa área preta. Que você tem a opção de clicar para abrir a forma de vídeo. Ele vai demorar um pouquinho. Alguns segundos, dependendo do tamanho do vídeo. Alguns minutos. E aqui embaixo ele vai colocar isso aqui. Isso aqui é o som visível do vídeo. Então com isso. Se eu correr aqui. Eu consigo achar coisas importantes que eu quero legendar. Então por exemplo. Você consegue visualmente ver os barulhos acontecendo. Aqui por exemplo. Está bem baixinho. Vocês não vão ouvir. Mas aqui ele está bocejando. E aí por exemplo. Eu estou vendo esse bocejo aqui acontecer. Esse bocejo está nesse som aqui. Nesse trechinho. Se eu der play aqui. Ele vai bocejar. Aí eu posso criar uma legenda aqui. Por exemplo. Supondo que eu quisesse legendar como uma legenda de tradução mesmo. Eu venho aqui. Eu seleciono o bocejo. Aí eu clico aqui. Com o botão direito. E adicionar texto aqui. Botão direito. Adicionar texto aqui. E aí vai aparecer uma legenda. E aqui eu coloco o texto. E no texto eu vou colocar por exemplo. Personagem. Ou seja. Está feito. Agora a legenda está com isso aqui. Se você der play de novo. Passar por cima. Vai aparecer a legenda aqui na hora certa. O ajuste dessa legenda. Você pode fazer manualmente. Aqui você consegue clicar no começo e no fim. E decidir onde ela começa. E onde ela termina. Então o mais fácil às vezes a fazer. É você clicar no vídeo. E achar o momento aqui. Quando você clica no timeline. Ele mostra a posição. Então você vai clicando aqui. Até achar o começo. Achou o começo. Arrasta até lá. Aí você clica até achar o final. Achou o final. O final do bocejo. Quer ver? Certinho. A gente coloca aqui. O bocejo acabou aqui. O final é aqui. Se eu quiser que seja o começo. Exatamente quando ele abre a boca. Eu venho aqui até achar. Achei. Começa aqui. E aí se você der play. A legenda vai ser exatamente durante o bocejo do personagem. Essa ferramenta é muito poderosa. Porque o ajuste é muito fino. Você pode aumentar o zoom aqui embaixo. Se você clicar em aumentar. Ele aumenta o zoom. Ou diminui. Para cada clique ficar um ajuste mais fino. Está vendo? Eu estou clicando em áreas diferentes. E o movimento é muito pequeno. Então você consegue ajustar essa legenda com muita precisão. Pensando especificamente em um vídeo de libras. Todos os vídeos de libras que a gente edita precisam vir acompanhados de uma legenda. Por quê? Porque o editor não conhece libras profundamente. Então o editor ele conhece no máximo os símbolos das letras e dos números. Mas ele não vai conseguir interpretar as palavras. E por isso é importante que o conteúdo que esteja traduzido em libras ele seja colocado legendado aqui. Por exemplo, vamos supor que o que vai ser traduzido é um edital. Que acontece com frequência. Então vem um edital. Um edital que são várias páginas. E a tradução do edital completo em libras. Que demora minutos ou até horas dependendo do tamanho do texto. Seria importante colocar, por exemplo, parágrafo 1. Da página 1. Aí você faz o seguinte. Você acha onde começou a interpretação. Vamos supor que fosse aqui. Claro que aqui não é libras. Mas enfim, é só um exemplo. Suponho que aqui começasse. Começa aqui. Eu vou vir aqui, adicionar texto. E aqui eu coloco parágrafo 1, página 1. Certo? E aí eu ajusto aqui o começo para o começo. Correto. Vou tirar o zoom aqui. Porque provavelmente vai ser uma duração maior. Você pode tirar o zoom em tempo real. E vamos supor que termina aqui. Eu vou arrastar o final dessa legenda. Até aqui. Esse trecho inteiro que vai estar com essa legenda. Não é que eu vou colocar essa legenda na tela. Na hora de entregar o material final. Essa legenda vai servir apenas como referência para saber que o que tem que estar na tela durante essa interpretação de libras aqui é o parágrafo 1 da página 1. Então, para um vídeo de libras, o próprio vídeo de libras tem que ser aberto aqui no subtitle edit. E aí você cria as legendas com as páginas. Por exemplo, então aqui é isso. Aí vamos supor, logo aqui, até aqui no finalzinho, eu vou colocar o parágrafo 1, adicionar texto. Parágrafo 1, página 2. Aliás, desculpa. Parágrafo 2, né? Página 1, que é a sequência. Então, na hora que eu for abrir esse conteúdo para editar com a legenda, eu vou saber exatamente o trecho que está sendo interpretado e o que é importante. Isso também é útil no caso de erro de tradução. Na hora que o intérprete está fazendo a gravação, às vezes ele errou um pedacinho ou outro. Ele não precisa ficar editando sozinho. Ele pode mandar o material bruto com a legenda. Por exemplo, esse trecho aqui, eu vou falar que foi um erro de interpretação. Então, eu ponho aqui adicionar texto e colocar aqui. Erro, cortar. Isso é uma indicação para o editor que for editar o vídeo final. Pode ser ou pode ser outro editor. Que esse pedaço aqui é para ser desconsiderado e vai ser recortado na edição de vídeo final. Isso é muito importante quando a gente está fazendo edição de libras para conteúdos estáticos que não tem acompanhamento de áudio. Por exemplo, editais ou textos ou pôsteres ou coisas parecidas. Porque a edição de libras tem que sincronizar com o que está sendo exibido na tela. E eu não consigo colocar na tela 9, 10 páginas de texto. Eu consigo colocar um parágrafo, dois parágrafos no máximo ao mesmo tempo. Então, é muito importante que o vídeo de libras tenha essas indicações. Isso aqui pode ser desconsiderado no caso específico, onde for um vídeo de libras interpretando um vídeo pré-gravado que tenha áudio. Nesse caso, a única coisa que é necessária é o envio do vídeo de libras com o áudio do vídeo original vazando. Porque o que acontece? Eu pego o áudio original e uso ele para sincronizar o áudio que aparece no vídeo de libras. Porque esse formato aqui dá para você ver no programa de edição, o formato de áudio. Então, se o vídeo de libras que for gravado em cima de um outro vídeo estiver com o áudio junto, o áudio original por cima, eu consigo utilizar o áudio original para sincronizar e aí não precisa desse processo. Mas tem um segundo uso para libras e é por isso que é para as legendas de libras. Mesmo no caso como esse, onde você está fazendo a legenda para a edição, essas legendas são legendas de apoio. Elas servem para ajudar o editor a marcar o que tem que estar no quadro. Mas as legendas podem ser necessárias também para colocar coisas na tela. Porque com frequência, quando você está fazendo a edição de libras, você coloca textos por extensão. Então, por exemplo, no edital, verifique o site e não sei o que lá. E tem a interpretação do site e embaixo o intérprete coloca. Veja aqui o link. E eles pedem para você colocar o link. A legenda também serve para isso. Então você gera uma segunda... Aí são legendas separadas. Você gera uma segunda legenda, sem ser a de indicação de corte. E essa segunda legenda, você coloca, por exemplo, nesse trecho aqui, eu quero que apareça um site. Então eu ponho aqui, adicionar texto na tela. E aqui eu vou colocar www.ufabc.edu.br Essa segunda legenda, ela não vai ser uma legenda de indicações. Ela vai ser uma legenda do que vai aparecer na tela no vídeo final. Então, se você colocar nessa legenda aqui um site, ou um link, ou uma palavra por extenso, na hora que o vídeo final for reproduzido, isso vai ser colado na imagem em cima. Então, na verdade, cada vídeo de libras, você usa duas legendas na prática. Uma legenda que é a indicação de corte, se não tiver o áudio, se for separado. E uma legenda que é a legenda que tem o conteúdo que tem que aparecer na tela. Basicamente é isso. Uma vez feita a legenda aqui, você está contente com o resultado final, basta vir aqui em arquivo, salvar como, e aí você salva. Por exemplo, nesse caso, eu vou salvar legenda tutorial.srt, mas não precisa porque ele põe sozinho, só legenda tutorial. Salvei. Essa legenda tutorial, se eu voltar, ela está aqui. Se eu abrir ela com um programa de vídeo, como VLC, e eu arrastar essa legenda em cima do vídeo, essa legenda que eu acabei de criar, ela vai aparecer no VLC, como vocês conseguem ver aqui. Então, eu acabei de criar essa legenda, ó, ela aparece por cima. Basicamente é isso. Essa, ó, agora que é aquele trecho grande que eu deixei com a legenda do logo da UFBC, aparece aqui. Basicamente é isso. O uso desse programa de legendas é basicamente para criar dois tipos de legenda. Uma legenda, que é a legenda real, que é o que vai aparecer na tela. Então, isso é para sites, para palavras que não tenham uma tradução direta para libras, que são soletradas, para indicações de tradução, e para várias coisas que têm que ser marcadas na tela naquele lugar específico. Então, por exemplo, com frequência, num edital, tem uma imagem no edital. E aí o intérprete fala, veja a imagem. E aí na legenda você coloca a indicação, colocar a imagem aqui. E aí eu sei o momento início e fim de onde colocar a imagem. E a outra é uma legenda de indicação de corte, basicamente. Que são essas aqui. Se você clica duas vezes na lista de legendas aqui, ele vai exatamente para aquele lugar do vídeo. Essas legendas, elas servem para me indicar o que está sendo traduzido. E onde tem erro. Isso é importante. Quando tem que cortar, por exemplo, cortar o começo, cortar o final. E não precisa cortar e editar o vídeo pronto para mim. Você pode mandar os vídeos brutos da câmera e uma legenda de corte para cada um. O importante é que cada vídeo separado tenha a sua própria legenda de corte. Que indica onde você começa a interpretação, onde termina, o que deve ser cortado. E quando for uma coisa que não é vídeo, qual é o trecho específico. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida sobre isso, eu estou à disposição. É só entrar no site do Netel, mandar um e-mail para o netel.netel.fbc.edu.br Que a gente consegue tirar dúvida. Quanto à audiodescrição, se ela for acompanhada de legendas, ela pode ser feita aqui dentro também. E esse programa também é útil no caso de acessibilidade. Se você quiser criar um conteúdo completamente acessível, você pode usar esse programa para gerar legendas descritivas. Então, mesmo em português. Então, se você tem um vídeo em português falado e você quer colocar libras mais legendas descritivas com texto completo em português, você pode usar esse programa para fazer isso com uma facilidade muito grande. Ele é o programa gratuito mais fácil de usar nesse sentido. E é justamente essa a questão. A gente usa a legenda SRT como obrigatória para edição, porque o ajuste aqui é no nível de um frame. Então, cada legenda alterada tem uma precisão de um trigésimo de segundo. Então, vai ficar perfeita a edição final com a interpretação de libras. O que não seria o caso se você mandasse um roteiro em Word, como acontece com frequência, que fala, ah, corta do minuto 2 ao minuto 3. O minuto 2 ao minuto 3 não é uma medida precisa. E, às vezes, o editor que não conhece libras o suficiente, ele vai acabar cortando um pedaço da interpretação importante ou deixando sobrar pedaços que não são importantes ou que são um erro de interpretação que deveria ter sido cortado. O programa tem um milhão de funções. Claro, encorajo todos que forem utilizar a buscar mais informações. Tem muitas funções. Você pode, por exemplo, se você quiser deixar uma coisinha em itálico, você pode deixar em itálico. Você pode formatar de N maneiras. Então, por exemplo, você seleciona esse texto aqui e você clica aqui no botão direito e põe em itálico. Aí ele vai ficar em itálico. Mas isso aqui não é essencial. Para a tradução, o importante é criar a legenda no momento certo do vídeo e exportar depois e salvar o arquivo como SRT. Você vem aqui, salvar como, escolhe o nome do arquivo e acabou. Cada arquivo de vídeo enviado de libras precisa de um arquivo de SRT acompanhando, de edição, que é o arquivo que mostra o que vai ser editado. E quanto ao arquivo inteiro que vai ser interpretado, se for um vídeo, por exemplo, você pode fazer um arquivo para ele só com os textos, se for mais fácil. Aí é uma questão de opção pessoal. E lembrando, se o vídeo interpretado for sobre um outro vídeo gravado que já tem áudio, se o áudio do vídeo original aparecer no áudio de Libra junto, não precisa ser perfeito. Ele pode ser gravado com um alto-falante alto na sala enquanto a interpretação acontece. Eu consigo utilizar esse áudio para sincronia e aí nenhuma legenda é necessária. Mas em todos os outros casos, onde não tiver áudio no arquivo de Libras, eu preciso que a legenda seja feita para cada arquivo nesse formato. E aí o Netel consegue entregar um arquivo com uma edição muito boa. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente no Netel. E eu espero que esse tutorial tenha sido útil. A gente vai colocar ele aqui na página do Netel e também no YouTube. Todas as perguntas realizadas na página do YouTube serão respondidas também. Então, dúvidas podem colocar na página do YouTube, nos comentários que a gente responde lá mesmo. Muito obrigado e espero que tenha sido útil. Obrigado.